Futebol agora, nós vamos jogar futebol. Você é vagabundo, é uma hora dessas. Mas o pé é medo, nós vamos nos alimentar no shopping. Quem é que a gente se alimenta no shopping, velho? Tá rendido a filé? Quem? Tá passada, né, pai? Futebol louvor, falando que dá um show de jeito. Isso aí você tá rendido. Eu vou descer com o filé, tudo isso com o Edson, ou com o Marcelo. Eu tenho medo de ir com o Marcelo. Ô, pai. É assim, agora eu vou pegar o Babi, né? Por que você não falou o contrário? Não, eu andei com o Marcelo demais hoje. Todo dia eu andei com o Marcelo, eu vou andar com o filé também. Vai lá pra você inaugurar lá que você não inaugurou ainda. Você é maluca? Você não falou nada aí agora? Ó, ó. Tá rendido, né, pai? Você não quer me dizer que veste jogar bola? Eu não quero esse vídeo jogar bola. É um robô, é? Ou ele é bom pra porra, ou ele é ruim pra porra. É um robô andando pro lado e pro outro, é? Joga aí. É, dinheiro. Padrão. A gente vive em um reality. Você que não vai jogar a persa, você grava a gente, beleza? Deixa eu ver quando eu vou jogar. Sua todos nos barradinhos. É uma edição técnica, você vai ficar de fora, olha. Ó. Ó. Para onde a gente vai essa música, mas quero ver quando a gente vai jogando se você vai estar lá dentro também Vai no verbo, cavalo! Ei, chutou para fora! O 17, chutou! Poxa, ele queria fazer gol, foi? Avançou, o outro passou aqui pedindo hora de pegar. Tocou, tocou para todo duro, passou de um, passou de dois, largou para Diego, Diego cheio de perna Bola avançada, matou no peito, tocou para o parceiro, ajeitou, deu no doze, doze tentou, para fora Tocou, fez o giro, botou na frente, eu quero ver, eu quero ver, tocou, ajeitou! Eeeegoooooo! Do Cruzeiro, com a assistência de Diogo! Pai, foi isso rapaz! Deu uma bola nele, tentou sem habilidade nenhuma, deu para Lorde e jogou para fora Lorde, vocês só sabem fazer vídeo, irmão Eita porra! Eita porra! Só foi menor! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Foi na bola! Foi na bola! Foi na bola! Foi canela seca, irmão! Lorde, cuidado para você não se contundir que amanhã tem gravação, meu pai! Que porra porra porra! Vixi! Vai estrupar a bola! Bora, pai! Bora! Que isso? Segue aqui o morro, Guilherme! Ó, puto! Eu tenho o lance aqui, vô! Calvário! Sentou na bola, vô! Sentou na bola, vô! Chuta essa perna, chuta essa perna! Chuta essa perna, pô! Pera aí, aqui vamos chamar o Val, vai aqui, o Val, vai! O Val, vou chamar o Val, vô! Ah, qual foi? Oi, velho! O cara tá botando o Bonifácio aí no gol pra... Pra perder, vô, velho! Eu quero o vídeo, vô! Tá aqui, pai! Eu quero! Eu pego um boi! E aí, pai? O que foi que aconteceu ali naquela sua assistência pro time adversário? Teve um equívoco ali, tentei chutar com a perna direita no dedo, toquei com a esquerda, aí foi no pé do cara! Pronto! Teve um lance seu ali, pai, que eu vi três caras em cima de você, você tentando defender a bola, acabou saindo, foi o lateral. O que é que você tem a dizer? Eu ia tentar salvar! É isso aí! Eu vi que você dominou a bola, ajeitou pra frente, o seu parceiro foi e tocou pro time adversário. O time tá ruim, pai! O time tá ruim! O que você acha que é preciso pra mudar aí? Tira eu! Porra! Eu pensei que os caras jogavam certinho, os caras são malas mesmo! Mas eu parei, se eu engano! Tá cansado, pai? Recoperei já! Esse time jogou aí, pai! Esse time jogou, pai! Ai, eu nem vi você jogar, desgana! E já estamos em outra partida e quem vem é o time de azul com o filet. Ele cruza na área e o gordinho perde. Agora vem o time de amarelo no toque de bola com o Sacana. Ele vem levando e toca na ponta direita. O carinha se prepara pro chute. E manda na lua! Globo, a gente se liga em você! Lá vem o time de amarelo de novo, ajeita pra Lorde. Ele finge o chute e toca. Mas o menor não domina a lateral. E tá aí o filet agredindo a moda. Tá aí o time de azul no seu campo de defesa. E mais uma vez o time de amarelo com o menor. Ele procura uma gracinha e perde a bola. Lá vem o time de azul com o Lorde na marcação. Ele recupera e toca pra trás. Edson acha o Sacana que dribla um e dribla outro. Mas na hora do chute é bloqueado. É lateral pro amarelo. O Sacana manda pra Lorde que dá um chapéu. E que chapéu? Mas na hora do chute espirrou o taco. Filha domina, protege. Mas na hora do toque a bola bate na mão do cara. E se irritar. Mas o time de amarelo também aí. Eles cobram rápido e parte pro ataque. Lorde chuta e é gol. Gol! O time de azul domina errado. O menor recupera e toca. Edson todo desengonçado domina e chuta. O Sacana atrapalha o goleiro. Mas não deu pra ver nada. Porque esse cara de vermelho entrou na frente. Lá vem o time de azul. Chuta. E o goleiro defende. Lateral cobrado na área. O goleiro tira. Sobra pro menor. Ele passa no meio de dois. E sai levando. Mas na hora do toque exagera. O Sacana se esforça e evita a saída. Toca pra trás. Lorde faz o corta-luz. O cara domina. Toca pro menor. Ele devolve e sofre a falta. Essa é pra cartão. Ele deu a rodeio lá na rua dele. Eu ficava arrudindo lá. 5 meses seguidas. Olha de novo. Olha de novo. Já que eu comprei minha primeira moto. Falei pra uma mulher assim. Bola em Alembé. Comer a boqueca. Ela é o Chile Alembé. Galera. É com essa resenha que a gente vai finalizando mais um vídeo aí. Você que tá gostando. Tamo junto aí. Amanhã tem mais de deixar seu like. Se inscrever no canal. E ativar a notificação. Pra até mais vídeos.